Eu vou pra balada, eu quero curtir Eu vou tirar onda, eu quero sambar Eu sou da parada, não vou resistir Se uma gatinha vier me beijar Eu não vou dar mole, eu não sou de ninguém Se você me quer, eu te quero também Mas olha menina, eu vou te avisar Eu sou jogo duro, sou ruim de aturar Eu sou da batucada, eu sou do pagode Segura sua onda, comigo não pode Estou te avisando, vai se machucar Eu sou da batucada, eu sou da zoeira Se fica comigo, vai tomar câncer Hoje estou apenas a fim de ficar Você de casa, vem geral Quero beijar na boca Eu vou fazer a mulherada ficar louca Eu já vi tudo que essa noite vai ser boca Eu tô afim de zoar, zoar Sem similidade Quero beijar na boca Eu vou fazer a mulherada ficar louca Eu já vi tudo que essa noite vai ser boca Eu tô afim de zoar, zoar Eu vou pra balada, eu quero curtir Eu vou tirar onda, eu quero sambar Eu sou da parada, não vou resistir Se uma gatinha vier me beijar Eu não vou dar mole, eu não sou de ninguém Se você me quer, eu te quero também Mas olha menina, eu vou te avisar Eu sou jogo duro, sou ruim de aturar Eu sou da batucada, eu sou do pagode Segura sua onda, comigo não pode Estou te avisando, vai se machucar Eu sou da batucada, eu sou da zoeira Se fica comigo vai tomar canseira Hoje estou apenas afim de ficar Ó, vou ensinar pra vocês de casa É assim muito fácil Coreografia do sensibilidade Se liga aí, arrasta o sofá Arrasta o sofá pro cantinho É agora, é assim Vem comigo, vem comigo Quero beijar na boca Eu vou fazer a mulherada ficar louca Eu já vi tudo que essa noite vai ser boca Eu tô afim é de zoar, zoar, zoar Mais uma vez, mais uma vez Quero beijar na boca Eu vou fazer a mulherada ficar louca Eu já vi tudo que essa noite vai ser boca Eu tô afim é de zoar, zoar Sensibilidade, quero beijar na boca Eu tô afim é de zoar, 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 zoar Quero beijar na boca Eu tô afim é de zoar, 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 zoar Eu tô afim é de zoar, zoar, zoar Eu tô afim é de zoar, zoar, zoar Eu vou pra balada, eu quero curtir Eu vou tirar onda, eu quero sopar Delícia!